E constatando, a América é ciência entre as duas forças de Minas Gerais. E só relembrar o Virjão, que ele esqueceu de dar uma informação, né? Ele falou dos três últimos anos do Cruzeiro, e esqueceu de falar que não ganhou do América nesse tempo. E eu vou falar uma coisa. Desde que o Cruzeiro mudou de CNPJ, eu nunca perdi pro CNPJ novo do Cruzeiro. E se você ver a treva que o Cruzeiro tava nela? E se você ver a treva que o Cruzeiro tava nela? Porque não ganhar do América, pelo amor de Deus, Aí, rapaz, começou o Clássico, hein? A bola rolou no Clássico, hein? É, mas é aquela coisa, né? A América hoje é rivalidade não só aqui pro cenário estadual, mas também nacional, né? Porque antes de começar o estadual aí, tava muito em voga a parte da Copinha, né? E o América era o único representante mineiro da Copinha, inclusive no segundo ano seguido da semifinal. Mas deixa eu só falar uma coisa, rapidinho, que eu não vou esquecer aqui, que eu anotei pra falar. Porque teve uma provocação, e clássico tem que ter provocação. Quando um fala, tem que aceitar ouvir também, né? Porque senão não vale a zoeira, né? Ele veio me falar aqui, porque o Cruzeiro agora, né? O time dele é a segunda força de Minas e tal. E eu anotei três pontos enquanto ele tava falando sobre o América, que eu queria destacar de novo. Primeiro, o América não dá tanta audiência, por isso que talvez não precisa ficar pedindo pessoal pra falar tanto do América, porque não dá audiência. Ah, não, velho. O Gilbert sabe muito disso, não dá audiência. Por isso que não fala tanto nos programas. Tem até o Americano falando aqui, viu? O eterno insatisfeito, você quer ouvir? Rapidinho, viu? Só o visão concluir lá. Os três pontos, né? Fala aí, os outros dois pontos. Outra coisa, ele falou que já é SAF, né? Mas não tem investidor. Quem que vai querer investir na América? Difícil comprar mesmo. Ah, não, velho. E outra coisa, eu queria falar também, que ele disse aqui que o Cruzeiro agora, nesses últimos anos, não apareceu, não fez nada, mas eu queria falar com ele. Quando o Cruzeiro tava ganhando a Libertadores, Copas do Brasil, Brasileiro, o América tava onde? E se quiser, eu incluo o Atlético também, beleza? Que isso, velho. Olha, sentiu no CPF agora, esse cara. Você provocou. Você tem que responder, se me deram o direito de resposta. Tá na cara do Virgão. Claro que você tem o direito de resposta. Ele falou que o americano não tá com o Sunec, não passa a América, que o americano consome. Pô, se o cara não tá assistindo a Libertadores, vai assistir a Série B? Nossa! E a América no ano passado, né? Inclusive, deu o maior azar, né? Caiu no grupo de três campeões nacionais, né? E eu acho que foi só por isso que o América não passou pra frente. Sobre o investidor, né? Pô, ninguém quer comprar o América, porque o América não tem pressa pra arrumar um investidor. A gente não está querendo alguém que pague as nossas dívidas. A gente quer alguém que chegue e joga junto. E a gente não vai vender o América igual vender o Cruzeiro, 50 milhões, porque de 50 milhões nós vamos ganhar só do Vitor Roque. Você arregaçou agora, hein, cara? O time já tá no terceiro ano seguido na Série A, inclusive ficou entre os 10 milhões do Brasil, é um trabalho muito consistente. Sentou na graça. Mas, Guilherme, pode ficar tranquilo, velho. Onde eu cresci, existe um velho ditado, a freguesia tem razão, velho. Oh! Isso! Oh!